Oi gente, sou a Júlia Bicaleto, estou aqui em Itatiba, no interior de São Paulo, com a equipe da Bauau e nós vamos conhecer um gigante. Nós vamos saber tudo sobre o dogue alemão. Vem com a gente! Dicas de saúde, comportamento e curiosidade. Nós vamos saber tudo isso no Guia de Raça sobre o dogue alemão. Editor, roda a vinheta! Olá gente, estamos aqui com o Vitor Emanuel no canil Gigantes do Moenda e ele vai falar mais para a gente sobre esses gigantes, porque ele é um especialista. Tudo bem, Vitor? Tudo tranquilo! Vamos conhecer um pouco mais do canil? Vamos! Vamos dar uma olhada lá em cima, para tu ver a turminha primeiro. Vamos lá! E o dogue alemão, ele na verdade é um cachorro europeu, mas teve essa mistura de raças, né? Teve, é assim, pelo padrão da raça eles falam que era o bulldog ancestral alemão, junto com o cão mais leve, né, que eles desenvolveram para a caça a javali. Aí tem outra vertente que eram os romanos que pegaram um molosso pesadão, com outro também mais leve, né? Aí isso foi mais assim, na Alemanha, que em 1863 desenvolveram duas raças diferentes que eram na época, que era o dogue de hume, que era um dogue assim, eram os pretos, os dourados, tinha essa variedade, e os alerquins que colocaram como dinamarquês. Não tem nada a ver com dinamarca, mas ficou o nome dinamarquês na época. Aí em 1880, que os juízes disseram que não tinha diferença de um para o outro, aí virou uma raça só, dogue alemão, que até hoje está o mesmo padrão. Ficou. E eles são um cão, igual você falou, de caça, né? Eles caçavam javalis. Isso, é. E aí eles são assim, mais protetores ou eles são mais agressivos por eles serem de caça? Não, com o passar dos anos, foi se perdendo um pouco da caça, por isso que você ainda vê alguns cães com a orelha cortada, que era justamente na hora da caça, o javali não conseguia pegar. Por isso que se cortava a orelha, mas hoje não faz mais, né? Entendi. Aí assim, eles protegem, continuam sendo cães de guarda, né? Então, digamos que pulou um ladrão na sua casa, eles vão correr para cima do ladrão, só que não vai atacar ele, vai ficar uns 3 metros de distância, late no bravo para te avisar e colocar medo no ladrão. Isso é legal, hein, gente? E eles latem muito? Como é que é essas características deles? Não, eles latem assim, tem alguma coisa estranha, né? Então, se latiu, ou apareceu algum bicho, ou tem alguém no portão, coisa assim, né? Mais para avisar mesmo. É, que é o padrão. Os machos ficam de 60 a 80 quilos, né? Na média, e as fêmeas doem 50 a 70. Isso para manter, assim, atlético, sem ser obeso, porque se você não fizer exercício, der comida acima do necessário, aí pode chegar a 100 quilos. Ah, então eles têm essa tendência à obesidade ou não? Se não fizer exercício, e se você aumentar muito a quantidade de comida deles. Não a ração, a ração, assim, você pode colocar 5 quilos de ração que ele não come. Ele só come o necessário. Se o organismo dele é 1,5 quilos, ele vai comer 1,5 quilos. Assim, até os 6 meses, né? Você tem que dar 3 vezes ao dia a ração, né? E depois a vida inteira, manhã e noite. E sempre, tipo, comeu, ele não pode fazer exercício, sai correndo, né? Que é uma das características, assim, principais dele e de outras raças. Se divide a ração desse jeito, por causa da torção gástrica. Ah, ódio. Que importante, gente. É um mito também que o pessoal tem, que é assim, o pessoal fala, ah, dogue alemão, depois de comer, não pode fazer exercício. Então, o que o pessoal faz? Tranca eles num caninhozinho pequenininho, numa cozinha, na lavanderia, que é o maior erro que tem. Entendi. Porque, assim, na hora que ele acabou de comer, tu prendeu ele e ele te vê andando lá de fora, ele quer sair. Então, ele começa a pular e aí esse pulo que ele dá pra querer sair é que torce. Ah, isso que é perfeito. Eles têm problemas de saúde? Quais são essas características? Então, esse, né, que é um dos principais, assim, que é quando tu tem uma torção, é três horas o cachorro morre, se você não correr no veterinário. Meu Deus, gente. Aí, assim, a displasia coxa femoral, né, que é uma das raças grandes, que tu tem que ver, acompanhar a genética. Aí não é assim, tipo, os pais não tem que o filhote não vai ter, não é assim. Pode puxar do bisavô, do tataravô, um lá atrás e passar, entendeu? Tem que acompanhar. Aí, calo, que é o que vai ter bastante, né, que são esses calinhos aqui, assim, por causa do peso, que é a proteção de articulação, entendeu? Basicamente isso. São essas, mas... Que é uma raça tranquila, é uma raça tranquila, é. E escovar, tipo, banho uma vez por mês, né? Não precisa... Que estrelos, como é que ele fica? Então, aí só, não, sai bem pouco, como é pequenininho, né, é mais a troca, assim, no começo do verão, no começo do inverno, que troca, mas é coisinha pouquinho, se tu juntasse um potezinho, entendeu? É, um cachorro desse tamanho, né? E é só escovar, tipo, uma vez por semana, tu dá uma escovardadinha nele, tá suficiente, ele não é uma raça que cheira bastante. E eles precisam também de muito espaço, eles são mais caseiros, como é que é? É, ele não é um, assim, ele não precisa de muito exercício. Então, tem gente que tem apartamento. Ah, pode ter apartamento, que legal. Aí, assim, aí no apartamento tem que fazer, tipo, três vezes por dia, tu tem que descer, fazer uma caminhada e final de semana correr num parque, entendeu? O principal, assim, na fase de crescimento deles é sol. E, Vitor, pra quem quiser ter um dogue alemão, qual que é a média de preço? Então, do preço, assim, tipo, varia, tipo, de acordo com a cor deles, né, tanto faz macho ou fêmea. Aí, na média, assim, de três a cinco mil. Ah, que legal. Tu consegue encontrar canil de oito mil, de sete, né, tem uns mais baratos também. Entendo. Mas depende mais da genética, como são criados, tem uma série de fatores. Mas todos eles seguem a média, que é por cor. Ah, tá. Entendeu? Não tem diferença, assim, de macho e fêmea. Ai, muito obrigado, Vitor. Imagina, que eu agradeço. E se vocês quiserem saber mais informações sobre o dogue alemão, as informações do canil gigante do Moenda vão estar aqui. Vocês podem entrar em contato e tirar suas dúvidas. Então, hoje nós aprendemos que o dogue alemão vive, em média, entre oito e dez anos. Eles podem pesar mais de 60 quilos e medem 60 e 80 centímetros. Claro, sem ficar em pé. As seis cores oficiais reconhecidas pelos clubes de criadores são o dourado, tigrado, alerquim, manchas pretas, preto, azul, chumbo e merle, cinza. Pelo fato de não ter noção do seu tamanho, não dá para dar uma nota máxima em inteligência. Então, nota três. Aprendem bem, mas são reservados com estranhos. Por isso, o adestramento requer paciência. Então, nota três. O dogue alemão é muito dócil, amoroso e, apesar de tímido, adora crianças. E não note muito. Mas se ele resolver correr atrás de alguém, você terá problemas. Nota três no temperamento. A raça, apesar do tamanho, não precisa de grandes espaços e gosta de crianças. Mas no apartamento, ele vai esbarrar em tudo. Então, na adaptabilidade, nota três. No geral, é um cão saudável. Mas a raça exige uma rotina de exercícios físicos e alimentação balanceada. Por isso, nota quatro. O dogue alemão solta pelo normalmente e precisa de algumas escovações. Por isso, nota três. E aí, gostou do nosso vídeo? Eu amei conhecer mais sobre o dogue alemão. Deixe aqui nos comentários a próxima raça que você quer ver no nosso manual. O dogue alemão bombou e nós estamos aqui. Inscreva-se no canal da Bauau e ative o sininho de notificações. Assim, você vai receber todas as novidades que nós estamos preparando. E siga também a Bauau nas redes sociais. Um beijo e até a próxima.